Fala gurizada, beleza? Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Bodeck Hoje galera, eu tô aqui ó, na nossa série, um pequeno fazendeiro gurizada E... me desculpe galera, o vídeo passado aí, de ontem, eu não liguei o microfone aqui agora Então deu ruim Mas, o que que aconteceu né? Se eu não lá na loja pegar semente e adubo que tinha acabado E é isso aí gurizada Acontece, eu passei mesmo a volta na cabeceira aqui ó, com a fronteira pra ver se o funcionário parou de deixar falha E é isso aí gurizada E acho que falta mais de meio campo, que nem eu tinha falado, que eu tinha mostrado no mapa Esse ano nosso campo tá bom galera, ó Tá com fertilização, calcário e amêndo Daí uns tempos só comprar um pro brigadão pra levar daninha galera Também galera, é... vou fazer investimentos daqui uns tempos Acho que nessa safra que vai vir aí Vou... Comular de colheitadeira aqui ó É... isso aí, vai de colheitadeira Não sei galera qual colheitadeira, vou pegar que eu vou dar uma analisada aqui com vocês Aí já vocês votam aí né Principalmente se tivesse uma case pequena eu queria pegar uma né Mas não tem Gurizada, o que que eu tô achando aqui ó Tô pensando em pegar uma 1550 Não sei galera Pode ser uma 1550 né Eu acho que vai vir aí Eu acho que vai vir aí muito bonito Ou... deixa eu ver se eu acho Essa é uma saisona aqui pelo... Essa é uma saisona aqui ó Essa é uma saisona aqui ó Vou ter 1550 que eu acho muito top também Também tem New Holland galera do TC também Isso daqui é meio alto ou não Tá pegando mais baixa Cê tá doido pra ele der a rebaixada Podem pegar uma... Acho que aqui é só que a... Ao longo do tempo que você vai vir aqui Eu acho que aqui é só que a... Mas é isso aí Vamos ver né Ao longo do tempo que vamos pegar aqui Acho que aqui é pessoal Tem uma coisa que ela deveria dar de um de hoje também sendo ainda Também é show de bola Cadê? Ah não é só que tem que escolher 5 Aqui ó A 1175 pessoal Também é show de bola Eu acho ela topzera também Seria mais massa se desse pra duprar ela Mas não dá Mas ela é top Tá 30 mil Dá pra mais trocar querida O que vocês acham? O que vocês acham? Gostei muito O que vocês acham de ali ó Bagual ou não? Comparador de concha Comparador de concha O que eu acho mais show de bola Esse modelo aqui também Já sabe também tem um... Ok, dá uma olhada no pulverizador Já vamos dar uma olhada e já ficamos aí já Compramos o bichão meio fino Tem encerração com 12 metros Tem o hidráulico com 14 metros também E esse aqui com 14 metros E tem esse daqui ó 9 metros Esse é muito grande Você tá doido bonito, cara Cada mod que tem 14 metros E tem esse daqui 20 metros Esse daqui é show Esse daqui 36 Bolas de mod né peço né Mas dois tem Então deixa o like Peço desculpa por não ter... Desligado o microfone Não ligado o microfone Mas acontece né Mas então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu!